O dia é que às vezes o Bills me lembra um coelho, tá ligado? Por causa da luz de orelha dele. Ah, porra! Bicha, eles vão destruir a Terra como efeito colateral da luta deles. Mas é porque eu não gosto de fazer mesmo. Ai, não. Se eu lembrar, agora eu gosto, mas eu me favorito. Então eu gosto de todos. É isso, Gabriel, da série. Tá! Ganja 22, seja bem-vindo ao futuro. Se você tem jeito, eu quero dizer que você tá falando de verdade. Relaxa, Gabriel. Pode falar aí a vontade, galera. Olha, eu tô até mudando a verdade. Então, ou seja, também R$ 44.400. É, eu concordo com você, eu acho melhor. R$ 400 inscritos. Mais um pouco aí, mais uns 60 mil mais ou menos. Vou pedir. Pra conseguir. Perdemos. Tudo bem por aí? Gostaram? Não está com dorzinha no peso grosso? Não, peraí, mas não está com dorzinha. Tá com dorzinha. Olha que maravilha! Estou conseguindo vir cada vez em mim. Sim, sim, eu tinha. Não tem atenção. Meu God! Oh! Sim, quiser assistir o seu bem, basta você me falar. Vou assistir aqui. Vou assistir aqui. Eu acho que o Luiz... Tem uma quedinha pelo medita. É o Zorra. Não, senhor. De jeito nenhum. Esse seu truque não vai funcionar de novo. Entendeu? Ixi. É claro. Vamos lutar sem truques sujos. Agora eu gostei. Tchimarela. Tá puxa, galera. Nossa, deu alguém pra poder acolhar a mão da casa. Tchimarela. Vai que ele queria a revolução dos gatos. Vai que ele se meti com o bruxo. É o IP12 e já passou a arrumar rápido. Tchimarela. 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 Olha o ar O universo O universo Se os três falassem Que é que o smoke é ele Mas o que é isso, Mestre Supremo? Parece que o poder destrutivo dele se amplia cada vez mais Quando o ponto de impacto aumenta É isso, mas nada bom O universo vai ser destruído Hã? 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 O universo vai ser destruído Eu não acredito Se esses dois continuarem a trocar Golpes, pancadaria geral Hã? Nossa, olha Print As pessoas Os planetas Nós, os deuses, os bios Todos seremos obliterados Este universo vai vir a poeira Um faco sem nada Hã? Hã? Que dia que eu pretendo ler o mangá do Super? Sem nada que vocês Eu os deixei usar as esferas do dragão Porque eles me prometeram Sabe, mas nudes de uma bela morcinha de sem os fatos Entende? Meu Deus Não, não Eles me prometendo que eu podia fazer um põe põe Numa mulher tem peitudo e madura Entende? Ah, eu não vou te assarcer isso, não Mas quantas vezes o senhor caiu? Quantas vezes este universo ainda vai atrair esses dois se golpeando assim? Ah, é uma sensação Uma sensação, duas vezes só Só duas vezes? Ah não, umas três vezes Essa é uma situação terrível Poderia ser mais preciso, por favor? Cadê a censura? Fechar em duas vezes Puta vida Ah, mas esse velho velho que ele fez na hora Friu caiu sempre de choque dentro aí Não é só o Caminage tá me ouvindo? Não, talvez eu nunca quis que as duas vezes eu sou um cara Minha nossa senhora Está me ouvindo, senhor Goku? Por favor, arde lugar imediatamente Está me ouvindo? Eu sei lá Isso incomoda muito, não Só, mano Não Mas é porque, mano, não é necessário Não, não, não adianto Esta é uma batalha ligada de espectadores, posso impedir Xiii, mano, nossa Not miatz ai São uma batalha ligada de batter É o de Dragon Ball Nem na terra, nem em nenhum lugar Porque aí ninguém tá seguindo, tá ligado? Eu acho que o que foi esse bom Olha, mas isso que é uma batalha dos dentes? Não, não, o Cricola O senhor Cricola Entendi Eu acho que nem muito entendido, mas nem entendi Olha o flashback Vem você na fase Nossa, uma segunda onda de choque Acabou de passar aqui em Satan City Mas o que é que está acontecendo, meu Deus? Cuidado Olha só que maravilha Acabamos de fazer contato com o Mr. Satan ainda bem Mr. Satan Onde o senhor está nesse momento de desespero? Eu estou agora numa festa de aniversário Não, eu quero dizer Não, essa festa é só um disfarce Eu agora estou infiltrado num leilão de itens roubados Realizado por pessoas horríveis No crime organizado Nossa, essas ondas de choque estão relacionadas a essa organização mafiosa Com certeza Com certeza Eu nunca tinha reparado nisso Olha A ligação está ficando ruim Mas o celular da Satan O celular dele tinha um cabinho dessa Se a gente bater a meta lá Maravilhas do Guiê do presente de aniversário Comprar nem uma cabinha dessa Mas era azul Porque o David dela também é azul Você está meu filho, eu morro O que é isso? Só que nós estamos Você já está o quê? Cai Mas é uma censura Não é uma censura Não é uma censura Mas você está a mesma coisa Você está a mesma coisa Pra sempre comigo Aaaaaaaaaa Nossa, agora eu quero Obrigada, agora eu quero Só pra chegar no almoço Na casa da minha mãe Pegar no Salomar Virar o Salomar desse jeito na mesa dela Então o senhor O senhor O senhor Deus prometeu Que não iria destruir a terra Se o Goku vencesse Teremos que esperar Algum lugar Nossa, brava O vencedor não está definido Ainda não Nossa, isso é muito grande Amanhã vai ser o quê? O quê? Na real que eu estou sentindo Que está todo mundo Um pouquinho mais magro Agora no Super Isso até é o próprio Goku Parece que é uma emagrecidinha Ai meu Deus, eu não posso Graças a Deus O pactado é isso, Luiz É igual ao meu sonho Foi muito habilidoso Chegar desse ponto Tenho que dar O braço a torcer Que é o Super Saiyajin E tudo graças ao senhor que eu chamar Ah Agora eu vou mostrar O quanto eu estou agradecido Por ter me ajudado A chegar nesse nível de poder Com o ataque Que você vai receber Ui Tá chorando, Sato? Esse vai ser o terceiro embate O universo Será destruído Faça a transmissão do Medita Não, super Eu tenho a mesma graça Eu já coloquei o caos Eu já coloquei o caos Olha o dragão, bicho O que é isso? O que é isso? Nossa, que brinde! Brinde! Olá, Everton Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Eu chorei Eu chorei quando o Goku Ficou grande Briga de quem grita mais Ele só destruiu o mundo mesmo O universo Nossa Nem me lembra, Nath Quando o Goku apareceu grande lá no 133 do clássico Eu chorei Lembra até o episódio Eita Eita Censura? Tem que bater o oito Nossa Eu não sei Eu não sei Você não acredita O que aconteceu? O que aconteceu? O Senhor caiu? Isso é impossível O Goku conseguiu anular os golpes do Bills Desferindo golpes ao mesmo tempo e com a mesma força Olha, pra ser sincero Eu queria ter conseguido soltar esses ataques perfeitos Na segunda vez que nos atacamos Você é incrível, Sr. Bills Não facilitou em nada o meu trabalho Esse sujeitinho estava testando novas técnicas No meio de uma luta comigo Sem nada Então, mesmo isso Nossa Acontece muito em Raik, sabe? Mano Olha isso, parceiro Nossa Os roteiros estão bem mais bonitos Agora nesse vídeo Está pensando em ficar ainda mais forte Mesmo depois de obter o poder de um deus É, acertou! Oi Vamos aí, galera Vamos aí O momento já responde Aprenda uma coisa, garoto Não subestime o poder de um deus E aí, calma aí Que já responde Vai, gente Não subestime o poder de formato Não subestime o poder de um deus Eu achei esse rapaz bem mais bonito, mano. Eu falei isso mesmo. 3 anos. Nossa! Eu não sei se está na onda. Eu não acredito. Caros espectadores, muita atenção! A onda de choque é somente forte. Está tomando conta de todo o planeta. Desculpa o que é meu ressentimento sobre isso. Eu acho que todos nós vamos morrer! Jair! Eu acho que isso é isso que eu não sei. Já é. Então, né? Espíritamente, eu creio que chegou a hora de viver a ser que não vou ser meu querido Kibitochi. Eu não sei. Adiós. Olha! Agora é censurado. Que momento bom, né? Se a gente for morrer, pelo menos eu vou fazer o Kibitochi. Está errado? Mano, parceiro! Até agora, esse foi o episódio mais bonito, na moral. Então, esse é o Kibitochi, meu Deus. Como vai sair a mim? Até o quê? Você é mesmo demais? Eu estou tentando admitir, mas acho que não aguento mais! Eu imagino que o Kibitochi caiu, rapaz! Era um carto! Eu ia matar o verde! Entendeu? Tudo pode melhorar? Ah, eita, bebês! Tem que falar do Kibitochi, né? Ainda não acabou! O poder, o meu super Saiyajin está me dizendo que consigo ir além. Eu posso sentir o poder em meu corpo! Nossa, esse Kibitochi é muito barato! Ele também vai testar o vídeo, né? O que é isso? O que é isso, Bios? Perdeu! Todo o universo, quando a luz de seu clarão diminuir, quem ainda está de pé? Olá, essa é a cara. O moleque, o episódio de bala na moral.